Considerada uma das maiores cantoras da história da música nacional, Elisete Cardoso era conhecida como a Divina e até hoje eleita por muitos como uma das maiores intérpretes da nossa música. Além do choro, Elisete consagrou-se como uma das grandes intérpretes do gênero samba-canção, surgido na década de 30, ao lado de Maísa, Nora Ney, Dalva de Oliveira, Ângela Maria e Dolores Duran. O gênero é comparado ao bolero pela exaltação do tema amor romântico ou pelo sofrimento de um amor não realizado. Foi chamado também de dor de cotovelo ou fossa. Elisete Cardoso, a cantora que levou alegria para milhares de brasileiros, teve uma vida dramática e seus últimos anos foram tristes e dolorosos. Este é o vídeo de hoje. A história de Elisete Cardoso, a Divina. Deixe aí nos comentários. Você lembra dessa cantora? E você prefere os cantores das antigas ou os cantores de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Elisete Cardoso nasceu no dia 16 de julho de 1920, no Rio de Janeiro, sob o signo de câncer. A sua casa ficava próximo ao Morro da Mangueira. Ela veio de uma família pobre e sempre teve o sonho de ser artista. Elisete era sempre levada pelo seu pai para cantar nos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, cobrando o ingresso das outras crianças para ouvir a pequena Elisete cantar os sucessos de Vicente Celestino. O seu pai, Jaime Moreira Cardoso, era um tocador de violão e seresteiro que costumava levar a sua filha para suas apresentações. A mãe de Elisete, Dona Maria José Pilar, era dona de casa e também gostava muito de cantar. Elisete tinha cinco irmãos e a família toda costumava frequentar as casas de samba e os festivais de música que aconteciam na cidade. Ela convivia com diversos músicos na casa de tia Ciata, que era uma grande amiga dos seus pais. Quando criança, Elisete costumava colocar o seu lado escritora e atriz em prática também. Ela tinha a mania de escrever e apresentar algumas peças de teatro para crianças que moravam na vizinhança, sempre tendo como grande inspiração as músicas de Vicente Celestino. Mesmo almejando brilhar nos palcos, a sua vida não foi fácil. Depois de concluir o ensino primário, ela e os irmãos precisaram abandonar os estudos para ajudar no orçamento da casa. Elisete começou a trabalhar com 10 anos, trabalhou como balconista, funcionária de fábrica de sabão e como cabeleireira. 16 anos que a vida de Elisete começou a dar uma mudada quando ela teve a sua primeira festa de aniversário. Nesse período, a sua família tinha se mudado para uma casa pequena no centro do Rio. Com condições financeiras precárias, a família foi morar com a sua tia Ivone e seu marido Pedro de Favor. A sua festa foi realizada nesta casa e foi convidado diversos amigos de seu pai e tio, além de músicos como Pixinguinha e Jacó do Badolim. O seu tio apresentou ao Jacó do Badolim, que pediu para a menina cantar para todos da festa. Elisete, mesmo sendo tímida, decidiu cantar. Todas as pessoas presentes na festa amaram a voz daquela menina. Jacó, muito impressionado com a voz da adolescente, que mesmo sem ter tido aulas de canto, era impecável, como a de um profissional. Resolveu convidar Elisete para realizar um teste na rádio Guanabara. Elisete foi na rádio no dia seguinte e, com muito louvor, conseguiu passar na prova e eliminar várias candidatas. Ela venceu com o primeiro lugar e, dessa forma, sua carreira emplacou. Com apenas um disco gravado, ela começou a ganhar dinheiro para poder dar um suporte para sua família. O seu pai era contrário à exposição de Elisete e não queria que a mesma se tornasse uma profissional. Porém, Elisete era uma mulher à frente de seu tempo e possuía também um gênio forte. Enfrentou seu pai e decidiu seguir o seu rumo na música. Na realidade, a vida de Elisete sempre foi de muitos embates. Apesar de crescer racisticamente, a cantora sempre sofria com algum relacionamento próximo à família por sofrer do machismo que à época vivia. Fugiu de casa e foi morar com o jogador de futebol, Leônidas, e desapontou os pais. Adotou uma criança sem a permissão do então marido, Leônidas, e dos seus familiares. E continuou brilhando nos palcos, mesmo com esses confrontos que fez com que ela lutasse o dobro para conquistar o seu espaço. Após muitas brigas, ela se separou de Leônidas. Elisete não quis mais se casar e passou a ter namorados. Ela se relacionou com três maestros da época, Dedé, Evaldo Rui e Paulo Rosa. Com todos eles, teve breves namoros, que duraram mais de dois anos cada um. Assim que se separou, envolveu-se com Dedé, mas após alguns anos juntos, o deixou para namorar Evaldo Rui. E após poucos anos de relacionamento, se separou para ficar com Paulo Rosa. Porém, Evaldo Rui não aceitou perder Elisete e passou a persegui-la, ameaçá-la, chegando a agredir Paulo. Não aceitava os dois juntos, morria de ciúmes da ex e trazia muitas confusões à vida de Elisete. O ano de 54 foi trágico para a cantora, cansado de implorar para voltar e em grande depressão, Evaldo Rui tirou a própria vida. Ela sentiu-se muito culpada, ficou horrorizada com o ato cometido pelo seu ex e ficou bastante deprimida. O que abalou tanto o seu emocional, que teve uma crise de apendicite aguda, tendo que ser operada às pressas. Elisete se recuperou e se consagrou como uma das maiores cantoras que o Brasil já teve. Foram milhares de discos vendidos, shows no Brasil e no exterior. Os anos foram passando. Apesar de morar sozinha, Elisete sempre mantinha o seu coração ocupado com uma grande paixão. Elisete era torcedora fanática do clube de regatas do Flamengo e amiga de atletas do clube como Zizinho. No ano de 87, Elisete foi convidada para fazer shows no Japão e lá mostrou seu talento. Depois de se apresentar, ficou algumas semanas curtindo o país. Ela passou mal pela primeira vez lá, sentindo tonturas e dores no estômago, até que acabou vomitando sangue e desmaiando. Um funcionário do hotel achou ela caída e chamou os médicos. A cantora foi internada e fez diversos exames. Realizou uma endocospia, onde descobriu que tinha um tumor em seu estômago, obrigando a artista a fazer uma cirurgia de emergência para conter o sangue e diminuir seu tumor. Elisete voltou ao Brasil depois de algumas semanas e continuou o tratamento. No entanto, mesmo tomando os medicamentos e se tratando, o tumor continuou crescendo e se espalhando. Elisete passou os últimos três anos de sua vida tomando muito remédio e perdendo peso, além de sofrer com dores no estômago. Mesmo com a doença, tentou continuar cantando, mesmo sem precisar, pois amava a música e queria estar no palco. A doença foi se agravando e Elisete foi obrigada a afastar-se dos palcos. Infelizmente, no dia 7 de maio de 1990, já sem aguentar com dores e internada, Elisete nos deixou. Ela tinha 69 anos. E assim, a voz que encantou o Brasil se calou para sempre. A cantora deixou um legado imensurável para a cultura brasileira, tendo seu nome como destaque na história da música brasileira. E este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você lembra de Elisete Cardoso? E você, prefere os cantores das antigas ou os cantores de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas você já sabe. Eu voltarei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho